O lobo anterior da hipófise, a adenipófise, secreta uma série de hormônios que vão regular várias funções no corpo. Os hormônios são de natureza proteica, mas especificamente podemos dividir em hormônios glicoproteicos, proteicos e alguns menores que são peptídeos. Os hormônios glicoproteicos, onde nós temos proteínas e carboidratos conglomerados, são o TSH, que é o hormônio tireotrófico ou hormônio estimulador da tireoide ou tireotrofina. O LH, que é o hormônio luteinizante, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Os puramente proteicos são o GH, o hormônio do crescimento, e a prolactina. Já os peptídicos, os menores, são as melanocortinas, como a CTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. Para a gente discutir um pouco como eles são sintetizados e liberados, secretados na corrente sanguínea, para induzir seus efeitos mais diversos no corpo, vamos nos familiarizar primeiro com o nosso esquema que eu apresento para vocês. A partir de agora, vou destacar apenas a adenohipófise das demais estruturas associadas, ou seja, a neurohipófise, o lobo posterior da hipófise, e o hipotálamo. Vamos usar essa estrutura que aparenta uma gota aqui como nosso modelo de adenohipófise, ok? Além disso, é crucial aqui que você já tenha assistido todos os vídeos que discutem a relação entre hipotálamo e hipófise, senão você ficará boiando. Assim, se você não viu ou precisa rever, clique nos links que deixarei abaixo na descrição desse vídeo. Não fique boiando! A adenohipófise possui alguns tipos celulares diferentes entre si quanto a seus fenótipos. Esses tipos celulares são responsáveis pelas sínteses e secreções específicas dos hormônios adenohipofisários. Temos cinco tipos celulares básicos, que são os corticotrófos, responsáveis pelo hormônio adrenocorticotrófico, os tireotrófos, que sintetizam em secreto o TSH, o hormônio estimulador da tireoide, os gonadotrófos, que estão associados às gonadotrofinas, ou seja, o LH, o hormônio luteinizante, e o FSH, o hormônio folículo estimulante. E temos também os somatotrófos, responsáveis pela síntese e secreção do GH, o hormônio do crescimento. E, por fim, os lactotrófos, que produzem e liberam a prolactina. Muito bem, vamos iniciar dizendo sobre a liberação do GH, o hormônio do crescimento. A secreção do GH depende da estimulação dos somatotrófos pelo GHRH, que é o hormônio liberador de GH. Esse hormônio é produzido e secretado principalmente por neurônios do núcleo arqueado do hipotálamo. O GHRH atinge os somatotrófos na hipófise anterior através da circulação hipotálamo-hipofisário, ou seja, pelo sistema porta-hipofisário. O GHRH interage com receptores acoplados à proteína G, conhecidos também pela sigla em inglês GPCR, que significa D-Protein-Coupled Receptor. Quando há essa interação, a proteína G é ativada, a qual, por sua vez, estimula a adenilatociclase, abreviada aí para vocês no esquema como AC, tá? Isso leva ao quê? Leva ao aumento do AMP cíclico, que, por sua vez, leva à abertura de canais de cálcio da membrana plasmática. Como a concentração de cálcio é maior no lado externo do que no lado interno, este cálcio, o cálcio, passa, então, para o citoplasma por difusão facilitada através de transportadores da membrana celular, ok? Bom, o aumento da concentração intracelular, o aumento da concentração de cálcio no meio interno da célula, induz a exocitose do hormônio do crescimento. O GH, por sua vez, né, de modo geral aqui, não vamos entrar em maiores detalhamentos sobre isso nesse momento, tá? Então, o GH, por sua vez, regula o metabolismo energético, promove o crescimento, além de funcionar como um hormônio trófico também, induzindo a liberação de IGFs, né, que são fatores de crescimento semelhantes à insulina, lá pelo fígado. O GH pode ter, por outro lado, sua secreção diminuída também, ou inibida, né, por um outro fator aí, pela somatostatina, que seria o hormônio inibidor da liberação de GH, né, seria um GHIH. A somatostatina é produzida, entre outros locais do corpo, na região periventricular do hipotálamo e chega na hipófise também pelo sangue, né, pela circulação local ali, que é o sistema porta-hipofisário. A somatostatina também se liga a um receptor acoplado à proteína G, mas que, nesse caso, inibe a adenilatociclase. Isso leva à diminuição do cálcio intracelular, diminuindo a capacidade do somatotrofo de secretar GH, né, de secretar o hormônio do crescimento. E, na verdade, diminui a sua capacidade também de responder ao hormônio liberador de GH, né, o GHRH. Nós temos a constatação desses fenômenos. E, interessantemente também, ao considerar alguns experimentos, nós temos que, experimentalmente, quando se expõe somatotrofos a ambos os fatores, ou seja, o GHRH e a somatostatina, os efeitos inibitórios da somatostatina prevalecem. Muito bem, vamos mudar de célula agora. Vamos falar dos corticotrófos. Essas células secretam o ACTH, ou seja, o hormônio adrenocorticotrófico. Contudo, para ocorrer essa secreção de ACTH, os corticotrófos devem ser estimulados pelo CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina. O CRH é liberado por neurônios hipotalâmicos do núcleo paraventricular e chega ao lobo anterior da epófise também via sistema porta-hipofisário. O CRH se liga a um receptor A acoplado à proteína G, que funciona similarmente ao que acabamos de ver para a secreção de GH, né, para a secreção do hormônio do crescimento. Então, fica bem fácil a gente entender aí, né? Pois bem, a ativação dessa cascata de eventos bioquímicos pelo CRH culmina no aumento intracelular de cálcio, que leva à exocitose de ACTH. O ACTH, por sua vez, induz, entre outras coisas, a secreção de cortisol ou corticosterona, dependendo aí do animal que a gente considera, né, se é um mamífero, se é um peixe, se é um anfíbio, enfim. Ali, né, pela glândula adrenal ou pela glândula interrenal, no caso dos peixes. Essa resposta é tipicamente observada quando o organismo se depara com um estressor, né, com um estímulo que tem o potencial de ameaçar a homeostasia corporal. Dessa forma, a liberação de cortisol e outros glicocordicoides induzidas pelo ACTH faz parte do que a gente chama de resposta de estresse. Bom, precisamos fazer algumas considerações sobre a síntese do ACTH nos corticotrófos. O ACTH, na verdade, é sintetizado por processos pós-transcricionais. Ou seja, a princípio, há síntese de uma proteína precursora e o ACTH, ele vai derivar dessa proteína precursora, né, e essa proteína é chamada de pró-ópio-melano-cortina, né, para facilitar a nossa vida aí a gente pode chamar ela de, pela sigla dela, né, POMC, POMC. Esta proteína, né, ela é codificada por um único gene e, na verdade, ela é expressa no corticotrófos e em outros tecidos. E, justamente, dependendo do tecido que consideramos, né, a POMC, dá origem a diferentes peptídeos. Ou seja, há um processamento após sua síntese que é tecido específico. É regulada por processos específicos de cada tipo de célula. Na adenipófise, especificamente, e exatamente ali, né, no corticotrófono, seu processamento pós-transcricional leva à formação de, entre outras moléculas, a CTH e a beta-lipotropina. Há evidências que o CTH ainda pode ser hidrolisado, levando ainda ao surgimento de outras moléculas, como um peptídeo chamado CLIP, C-L-I-P, e o hormônio melanócito estimulante do tipo alfa, né, ou alfa-MSH. Em relação ao alfa-MSH, sua função é fundamental em muitos vertebrados não mamíferos, pois seus efeitos levam a alterações cromáticas, que podem, né, propiciar camuflagem, né, mimetismos, né, em relação ao ambiente, e outras sinalizações visuais em vários contextos, como em contextos sociais. Pois esse hormônio, ele induz um rápido escurecimento da pele. Contudo, isso não é observado em mamíferos, mas, possivelmente, em mamíferos esteja relacionada a resposta da pele à exposição à radiação ultravioleta, como no caso do bronzeamento em seres humanos. Quanto à beta-lipotropina, seu papel também é incerto, mas algumas evidências obtidas em modelos animais indicam que ela mobiliza lipídio dos adipócitos e outros tecidos, e aumenta, né, a sua síntese, a síntese de lipotropina é aumentada em situações de jejum, né, e então faz todo sentido, né, se ela possivelmente, né, leva à liberação de lipídios, né, ácidos graxos ali das suas reservas, né, corporais, os adipócitos, e isso ocorre em situação de jejum, né, essas coisas associadas fazem muito sentido. Mas, enfim, precisamos de mais evidências dessas histórias todas aí em relação à beta-lipotropina, tá? E além disso, né, ela acaba dando origem também, ela acaba sendo uma molécula precursora de algumas endorfinas, sendo provavelmente a principal a beta-endorfina, um opiáceo endógeno, né, as endorfinas são opiáceos endógenos, e no caso da beta-endorfina, é reconhecido que ela desempenha uma função analgésica, ou seja, ela é uma moduladora de dor, e ainda há evidências da sua indução de certas mudanças comportamentais, como geração de um certo grau de euforia, e algo que é notável, né, na prática esportiva, na prática de exercícios físicos, né, a gente vê também associadamente a liberação de beta-lipotropina e uma sensação de prazer e de euforia pós-exercício, né, é uma constatação bem interessante aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho